Ficou ferido em um acidente de carro na BR-459 em Piranguinho, põe no ar. De acordo com a polícia militar rodoviária, o condutor de 33 anos de um ecoesporte contou que seguia na rodovia sentido a pouso alegre, quando um outro veículo invadiu a contramão e a batida lateral aconteceu. Ainda segundo a polícia, o homem teve ferimentos no ombro esquerdo e uma fratura na costela e precisou ser encaminhado para o hospital. Olha, não é fácil não, gente. O homem ficou ferido.